If we try to believe in anything greater than a miracle Oi manas, tudo bom? Eu espero que sim E vamos para mais um vídeo, né, neste canal Hoje eu trouxe um vídeo super especial pra vocês, né, pra tirar a dúvida de muita gente Gente, o vídeo de hoje é sobre Clicin Oil Você sabe o que é Clicin Oil? Gente, Clicin Oil é uma coisa, assim, que veio pra mudar, assim, nossa rotina de cuidados, sério Eu conheci há pouco tempo, há pouco mais de 6 meses E eu já sou, assim, adepta, assim, pérvoreta, sabe? Eu não abro mais mão de Clicin Oil Clicin Oil é a nova tendência, né, nova maneira de você cuidar da sua pele Viu o tema? Já ficou interessado em saber o que é, né, o que é esse tal de Clicin Oil? Então, manas, não esquece de deixar teu like, tá bom, nesse vídeo De se inscrever no canal se você não é inscrito E também ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo Que logo, logo eu vou te explicar o que é esse tal de Clicin Oil, tá bom? Então, vamos ao vídeo Então, bora lá, deixa eu te explicar o que é que significa, né, Clicin Oil Primeira coisa de tudo, significa limpeza à base de óleo, tá bom? Ele tem uma base de óleo, mas ele não é um óleo muito pesado Já te adianto, e a tua pele não vai ficar oleosa por causa desse óleo, tá bom? Então, já esclarecendo Tem gente que acha que usar óleo vai deixar a pele oleosa E não, não tem nada a ver Ele é pra remover a maquiagem Ele é um produto asiático, tá bom? É um produto que veio lá da Ásia e virou febre, né, por aqui pelo Brasil Não tem muito tempo, assim, acho que tem alguns anos Mas eu conheci faz mais ou menos uns seis meses E eu vou mostrar pra vocês os dois tipos de Clicin Oil que eu tenho Porque agora até as marcas brasileiras estão investindo em Clicin Oil Vocês não têm noção, tá bom? Vocês não têm noção do que o Brasil também tá pegando, né, essa... Esse produto pra desenvolver aqui mesmo E deixa eu te contar, o Clicin Oil ele remove qualquer tipo de maquiagem, tá bom? Desde rímel, a base, tudo Tudo que for bem pigmentado ele consegue remover E isso é o poder dele Além de ele remover, ele limpa profundamente a sua pele Então é maravilhoso Eu já tô usando, né, há mais ou menos uns seis meses por aí E eu tenho gostado muito Agora eu vou mostrar pra vocês, né, os dois tipos de Clicin Oil que eu tenho O primeiro que eu usei e o que eu ainda estou testando pra contar pra vocês, né Em breve eu vou trazer resenha pra vocês só O primeiro Clicin Oil que eu comprei foi esse aqui, ó, da Biore Que ele é asiático, olha só Os nomes dele são tudo, né É, tudo a língua de lá mesmo Você não consegue nem entender o que tá escrito E olha só como a textura dele é leve, ó Ele é um óleo muito levinho Ele vem nessa opção aqui de pump, né Que eu gostei muito, facilita muito na hora da aplicação Você espirra mais ou menos de dois a três pumps na sua mão Na palma da sua mão E você esfrega, né Entre as duas mãos, lógico E passa no rosto E vai fazendo movimento circular Gente, remove tudo Esse aqui é o Clicin Oil da Mislari Que já é uma marca brasileira Olha só Esse aqui eu tô testando, tá bom Olha só, ele tá bem cheinho Eu já tô fazendo testes nele, né Pra ver se eu gostei Ele também ampara se tem uma textura bem leve Aqui nele diz, ó Que ele é enriquecido com extrato De girassol e semente de uva Olha que tudo Ele também vem nesse formato de pumpzinho Acredito que a gente deva usar da mesma forma que o da Biore Porque a gente tem a mesma proposta Manas, eu prendi até aqui o meu cabelo Porque a gente vai fazer a aplicação do Clicin Oil Juntas aqui pra vocês verem textura Ver como sai toda a maquiagem Eu fiz uma maquiagem aqui bem leve Tá bom assim? Bem leve porque eu sou acostumada E passei primer, base, hidratante, contorno Só não passei corretivo Blush, iluminador Passei máscara de cílios também Então a gente vai remover toda essa maquiagem aqui com o Clicin Oil Olha só Vou botar aqui, ó Três pumpzinhos Olha a textura dele como ela é levinha Vocês não vão conseguir ver Eu espalho assim na mão Olha só E venho aplicando aqui, ó No rosto Olha só Como ele fica Ele vai removendo assim absolutamente tudo Ele é ótimo pra quando a gente tá com aquela maquiagem bem pesada E até mesmo quando a gente não tá Vou espalhar aqui mais Tem um porém também nesse produto Ele não pode ser usado assim sozinho Você não pode usar ele aqui e apenas tirar Você tem que usar o outro sabonete de limpeza Depois dele, tá bom? Pra não ficar nenhum resquício de óleo Porque só ele, né A água não consegue tirar Passa aqui, ó Na máscara de cílios Pra gente remover Olha isso Então eu vou ali no banheiro enxaguar E já volto aqui pra mostrar pra vocês Como removeu tudo Já, gente Tirei Olha só Eu apliquei o Clicinol e apliquei apenas Um pouquinho Vamos ver se foram Obras do vizinho Eu apliquei um pouquinho de sabonete, tá bom? De limpeza facial mesmo Agora eu vou limpar aqui com algum lãozinho E alguma, sei lá Minha pele Pra vocês verem como sai Muito, muito E detalhe Que aquelas colinhas de cílios Que fica Que eu não tava usando cílios Mas por exemplo Se você usa cílios E costuma ficar aquela cola de cílios Ele tira super bem Super, hiper, mega bem Eu tenho amado usar ele Eu percebi que minha pele mudou muito Assim a textura dela Ela tá muito mais limpa Eu tenho muito menos cravos agora Eu já tô sem fazer limpeza de pele Eu acho que já tem uns 4, 5 meses E a minha pele tá bem limpa E eu tenho amado demais Então, assim Eu super recomendo, tá bom? Eu recomendo esse de olhos fechados Cílios sem olhos mudou a minha pele Literalmente mudou, né? Minha rotina de cuidados A minha O modo como eu cuido da minha pele Então Eu super recomendo Agora a gente tem a opção também De comprar um baratinho, né? Que agora a Mislare tem ele Ele custa em torno de 120 reais Eu já vi até de 180 reais Esse Cílios sem olhos da Biore O da Mislare Eu não sei falar pra vocês O preço de tabela, tá bom? Porque eu recebi deles E é um lançamento recente Mas eu creio que é muito mais barato Que o da Biore, né? Porque é brasileiro É fabricado aqui E é uma marca acessível Então, Anas Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Que vocês tenham conseguido entender O que é o pincinho, óbvio, né? Pra que ele serve Qual é a função dele E eu estou aqui de cara limpa, né? Com a face bem limpinha Porque eu já fiz os meus cuidados com vocês Então é isso Um beijo da Bia E até o próximo vídeo